Olá pessoal! Tudo belezinha com vocês? Como eu prometi no último vídeo, eu testei algumas tintas e algumas técnicas naquelas peças que eu fiz com isopor derretido. E gostei bastante do resultado. Vejam que bonita ficou esta peça. Spray preto ao fundo e esponjado de diversas cores de tintas acrílicas. E ao final, pasta metálica. Cola branca com anilinas. Anilina verde capim e louro. A cola serve de veículo para espalhar o pó da anilina. Aquela mesma anilina que eu utilizo na pintura indiana, que é solúvel em álcool. Mas vocês vão ver no passo a passo que aqui eu uso anilina seca misturada com a cola branca. Aqui eu fiz uma decupagem e esponjei anilina laranja. Cola com anilina também. Anilina vinho. Esta peça eu deixei como estava, porque achei muito bonita esta mescla de azul e branco. Já tem até o furinho para drenagem na hora de plantar. Anilinas e cola. Depois vocês vão acompanhar no passo a passo como eu faço isso. Os medalhões eu pintei com tintas metálicas, metal colors. Neste eu deixei a mescla natural. Gostei muito do resultado. Esse plástico caseiro aceitou qualquer tinta, acrílica, PVA, látex, até tinta para tecido. Desde que ao final a gente impermeabilize com verniz. Eu passei verniz spray, porque são muitas texturas para alcançar com o pincel. Ficou mais prático verniz spray. Ficou mais prático. Ficou mais prático. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto